Qual é o nome da sua saudade? Robin é você Robin é você Qual é o nome da sua saudade? Robin é você Robin é você V-O-G-E V-O-G Robin é você Robin é você Eu tava aqui lembrando de você E já sabendo a falta que você vai fazer Tem coisas que não dá pra entender Por que você se foi? Mas tenho fé Que um dia a gente vai se encontrar Pra terminar aquele futebol Eu prometo vou deixar você ganhar Só pra te ver sorrir O céu deve estar lindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar lindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória E agora o que resta é saudade Ainda não acredito que é verdade Mas isso foi Deus quem quis assim Pra sempre vou guardar dentro de mim Mas... Pai, alta madrugada Ando pela casa Com tanto silêncio consigo criar asas E nas minhas lembranças Te encontro de novo Quais são tantas novidades Que eu tenho que ter